Na conta nossa vida é louca, morrala do pai a pai, morro do color a pai, e outras Yorkâu perception o momento que você passou de quem era ou quem era ou quem era As coisas que você descobriu E o loophole é muito vazio Coma era grande é saudável Uns os pais têm de querer O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto